Um SUV completíssimo da Hyundai, abaixo dos 60 mil reais e que qualquer um pode manter. Essa é uma Tucson GLS 2.0 Flex do ano 2014, galera, um dos carros mais pedidos aqui do meu canal e que finalmente deu as caras de novo aqui na minha loja. Então, fala galera que acompanha, Rodrigo Automóveis de Ipirasununga aqui no YouTube. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte, galera, olhem só essa Tucson que chegou aqui no meu estoque. Meu, na verdade, esse carro eu já conheço, vendemos ela, ó, muitos anos atrás, muitos mesmo. E lá em 2018 ela voltou em uma troca, na época tinha só 42 mil quilômetros rodados e quem comprou daquela vez ficou com o carro até essa semana. E hoje ela tem 99.300 quilômetros rodados, que, nossa, não é nada para um carro dessa categoria, desse porte e desse ano. Lembrando que essa é uma Tucson 2014, 2014 um dos primeiros anos já da Tucson nacional e com motor Flex. Lembrando que as primeiras eram só a gasolina. Pessoal, eu teria uma dessa fácil, fácil. Na verdade, essa primeira fase da Hyundai que no Brasil foi muito boa. Ela produzia carros bonitos, muito completos, confiáveis e com preço super competitivo. Tanto é que até hoje o custo-benefício de uma Tucson é muito bom. Ali pelo preço, meu, de uma CR-V 2008, 2007, toda fodida. Você compra uma Tucson 2014, 2015, bem novinha. Carro já novo de ano, com seguro baratinho, taxas mais baratas para quem for financiar. Dá para citar um monte de vantagem aqui. A Tucson, ela é bem completa e bem completa de série. Começando pela dianteira, faróis máscara negra, faróis de neblina de série. A dianteira desse carro, né, ela é bem grande, bem imponente. E outra coisa que eu gosto muito é que esse carro tem rodas de liga leve de série. Vem em todas, com disco NAS 4, com freios ABS. E eu também curto o perfil do pneu. O pneu é bem alto. Meu, é medida de caminhonete, é medida de pneu daquelas Rangers mais antigas. E isso deixa o carro mais confortável. Até porque esse sim é um SUV raiz, né, um SUV de verdade. Galera, um carro espaçoso, um carro resistente, um carro com bom porta-malas, boa distância entre eixos, boa altura em relação ao solo. Totalmente aí na contramão do que os SUVs estão se tornando hoje em dia, né. Os carros SUVs, principalmente os compactos, cada vez mais baixinhos, menos espaçosos. E o principal, né, eles estão perdendo muito porta-malas. E já que a gente está falando dele, galera, o porta-malas aqui é gigante. São 528 litros, ele é muito bem acabado. Vocês vão me ver várias vezes falando nesse vídeo quão bem acabado esse carro é. E como prova disso, olhem só. O estepe da Tucson é quinta roda. O estepe da Tucson é de liga leve, igual as outras. Que carro que tem isso hoje em dia? Mas lembrando que é só até 2014. Ou 15, não lembro. Eu sei que a 16 já é temporário. A traseira aqui, bem bonita, né. Quem aí se lembra a Tucson, quando lançou, era carro de médico. E ainda sobre o porta-malas, a gente tem aqui atrás uma curiosidade um tanto quanto curiosa, né. No botão para abrir porta-malas são dois. Um escrito door e um escrito glass. Quem fala inglês já matou a charada, né. Apertando o botão door, a gente tem acesso ao porta-malas, abre do jeito convencional. E, meu, até aí sem mistério. Mas o legal é o outro. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. Galera, glass em inglês significa vidro. E ao pressionar aqui, a gente tem acesso ao porta-malas com a abertura do vidro. Isso é muito interessante. Eu nunca vi isso em nenhum outro carro. E tem função, tá. Você pode até não ver sentido, mas agora eu vou explicar para vocês. Abrindo só o vidro, você tem acesso ao porta-malas de uma maneira que o comprimento do carro não é afetado. O carro não fica mais comprido. Se ainda assim, você não entendeu o uso disso. Galera, isso aqui foi pensado para quem para o carro em prédio, né. Em estacionamento, você encosta ali o carro na parede. E mesmo assim, você se enfia aqui atrás e consegue ter acesso às suas compras, às suas coisas. Sem ter que manobrar o carro duas vezes. E também, né. Às vezes, você quer resfriar o carro mais rápido, está estacionado em algum lugar. Sei lá. Dá para atribuir um monte de função para isso. Pessoal, essa Tucson aqui da minha loja, esse carro está muito novinho. A configuração é legal. Essa cor é bem bonita. É um prata, só que meio que parece um beige, né. Eu pesquisei e não encontrei o tom dessa cor. Para mim, é um dos que mais combinam com a Tucson. E a pintura aqui, meu, é um carro que segue aí o padrão Rodrigo Automóveis de qualidade. Um carro original, um carro com pintura de fábrica, manutenções feitas estritamente em dia. Pneus bem novinhos, borrachudos aí pra caramba, para usar por muitos anos ainda quem comprar. A Tucson, ela é cheia de coisinhas legais. Tipo essa dupla abertura da tampa traseira ali do porta-malas. E no interior, galera, não é diferente. Mas vamos começar aqui, pelo espaço traseiro, pelo banco de trás. Vocês estão vendo essa diferença no encosto? Ele é reclinável. Aqui é a posição padrão. E você pode deitar os bancos para, meu, fazer aquela viagem para o Guarujá dormindo. E deixar o motorista ali em extrema solidão. Outra coisa que não pode ficar de fora nesse vídeo, é o sistema de multimídia. Galera, a Tucson foi um dos primeiros carros a virar para o Brasil com multimídia, né. Inclusive, para a época, ela é bem completa, viu. Bem completa. A tela aí, já disse, se não me engano, 7 polegadas. O padrão mais atual. E com câmera de ré. Esse carro tem câmera de ré. E nessa aqui, em mim, em específico, foi instalado também o sensor de estacionamento traseiro. E voltando aqui para o banco de trás da Tucson. Muito espaçoso, como vocês podem ver. Bem acabado, né. Banco em couro. O banco dianteiro tem esse acabamento plástico atrás, para a criança não colocar o pé. Mas uma coisa que eu gosto mesmo, e uma coisa curiosa da Tucson, como tudo nesse carro, é que aqui atrás, meu, tem saída de ar. Vocês só não estão vendo. Não fica ali no meio. Fica abaixo dos bancos. É um tipo de saída mais simples, mas que ajuda a resfriar mais rápido o interior de um carro grande. E faz falta em veículos que não tem, tá. Isso aqui, existem outros carros. O Golf, por exemplo, tem. Mas não é muito. O ar-condicionado, que aqui é digital. Porém, eu preciso alertar vocês que isso é um opcional. Não são todas que tem. Assim como o banco de couro, e assim como a multimídia. Mas é mais comum encontrar esses itens nas Tucson após 2013, as nacionais, as mais novas. As mais antigas, ali sim, talvez você acabe topando com uma, com um sistema de som normal, sem tela, com ar manual, e até com um banco de veludo. O painel de instrumentos da Tucson é esse. Meu, tem o que precisa e é simples e funcional. Assim como todo esse carro. O Tucson tem um interior bem rústico, né galera. Só que, meu, é perfeito. O acabamento aqui é nota 10. São os mesmos materiais empregados no Azeira. E se você entrar em uma Tucson super rodada, antiga, vocês vão notar que por dentro ela vai estar zera. Não vai ter nem gasto o volante. E essa minha aqui, que é bem novinha em 2014, pelo vídeo eu acho que dá para ter dimensão de como o carro é novo, como o carro é bem conservado. E isso aqui vem desse acabamento que é impecável. Os bancos opcionais são em couro. Muito bonitos, aliás, né. E olhem como que estão novinhos. E outra coisa curiosa. Tudo na Tucson tem regulagem, até o encosto de cabeça. O banco do motorista ali, ele tem também regulagem de lombar, que não é tão comum em ver em carros. E até o apoio de braço, ele regula. Vem para cima aí, para ficar mais confortável. Esse é o volante da Tucson. Olhem só. Zero. Zero, zero, zero. Tudo novo. Tudo sem desgaste. E uma coisa, que para mim é um pontinho negativo, né, viria aqui, é que é bem difícil de encontrar a Tucson 2.0 com piloto automático. Bem difícil mesmo. Era um opcional. Mas olha, eu conto na mão esquerda do Lula, que falta dedo, quantas eu vi dessas mais novas sem o piloto. Lembrando que vinha no modelo V6, né. A Tucson também foi oferecida com motor de seis cilindros. Aquela que era mais completa. Não tem muito comércio, mas o carro é bom. É o brasileiro que não compra V6 mesmo. Saídinha de ar quadradinha, reloginho digital, né. Entrada para iPod, que se usava na época. E esse aqui é o câmbio automático. A gente já fala melhor dele, tá. É um câmbio de quatro marchas. Também saiu Tucson manual. Mas mesmo sendo um câmbio de quatro marchas, além de ser super, meu, confiável, isso aqui é quase indestrutível, esse câmbio para a época era tecnológico. Vocês estão vendo que ele tem, ó, modo de trocas de marchas manuais. Eu nunca vi câmbio de quatro velocidades com isso. Só o da Tucson. Também não tem reduzida, overdrive, é inteligente. Isso ele faz tudo sozinho. Agora de capô aberto para falarmos sobre a motorização. Galera, uma coisa que eu acho curiosa, um pouco engraçada, é que o motor fica lá embaixo, né, dentro do cofre. Isso é porque o cofre, ele é dimensionado para o motor maior que é oferecido nesse carro, que seria ali o 2.7 V6. Então sobra espaço aqui para o 2.0. Galera, esse motor dispensa comentários sobre isso daqui. Ele entra ali naquele time dos carros mais confiáveis que dá para comprar no Brasil. Isso aqui simplesmente não dá problema. Não quebra. Não dá problema. Nem o 2.0, nem o 2.4 que saiu na Kia Sorento, que é esse motor maior. Até as V6 também são excelentes. E o desempenho também é ok. Esse carro aí anda o mesmo do que os concorrentes. Do que uma RAV, né, 2.4 da época. Anda o mesmo aí do que uma CR-V 2.0, até talvez um pouquinho mais. Não deixa a desejar. Lembrando, para o porte do carro, para a época do carro, o desempenho é ok sim. Aqui são 146 cv de potência no álcool e 19,1 kg de torque, tá? Galera, interessante que até no cofre a Tucson é bem acabada. Olhem só a manta acústica e como que ela é bem feita. E aqui no cofre, que a gente vê o quão novinho, o quão bem cuidada é esse carro da minha loja. Obviamente, um veículo original, com pintura original, um carro selado. Eu só trabalho com carro assim, para quem está chegando agora no canal. Vejam que legal os selinhos, né? Aqui da entrada do filtro de ar, aqui outro, aqui do filtro de ar. E outra coisa que eu gostei, mostra, ex-dono cuidadoso, bateria Moura, bateria ainda melhor que tem. Vamos falar sobre o bendito consumo da Tucson. Enquanto eu trago vocês junto comigo para dar uma volta nesse carro, que para mim é sempre um prazer, já que a Tucson é tão gostosa de guiar, né? Galera, trabalhando com carro, eu reparo que a partir do momento da vida, grande parte dos clientes, do consumidor em geral, eles começam a almejar em um carro o que um veículo desse tipo, né? Um SUV, um carro maior, oferece. Ou seja, um carro com um grau elevado de opcionais, de equipamentos, quando a gente compara com um carro popular, com um hatch compacto, um carro aí, mais completo, mais espaçoso, mais seguro, mais confortável, ali para realizar a vontade de ter um carro melhor, um bom carro para passear, para poder viajar com a família com mais conforto, né? Um carro que a gente gosta. E tudo isso a Tucson oferece. Ela oferece tudo isso ainda por cima sendo barata. É um carro barato para comprar, é um carro barato para manter, além de super confiável, meu, a manutenção é super simples, e acessível. Tudo isso, galera, sendo um carro novo de ano, quando a gente compara com os concorrentes, que isso, para mim, é um dos maiores pontos positivos. Com o preço de uma CR-V, de uma RAV4 2007, 2008, você compra aí uma Tucson 2015, 2016, né? Que isso ajuda no financiamento, ajuda no seguro, torna tudo mais fácil, tudo mais simples. Então, tendo isso em vista, algum preço ela cobra. Não tem como ter tudo em um carro só. Esse é um carro mais pesado, acelerei, 60, 70, é um carro que desenvolve, sim, bem velocidade, é um motor grande, mas é um pouco mais pesada, né? Por mais que tenha bastante torque, é uma carroceria pesada, bem feita, segura. Então, com isso, ela tem, sim, um consumo um pouco elevado. O problema que eu vejo no consumo é que eu vejo cada comentário na internet, o povo, meu, comparando esse carro com um carro menor. E não, a gente tem que comparar com o que é da categoria dela. A pessoa que vai comprar uma Tucson, ela está olhando CR-V, RAV4, X35, Santa Fé, ela não está olhando Onix, HB20. Então, a gente tem que comparar com esses carros. E comparando com seus concorrentes, o consumo não é nada mais do que o esperado, é o normal. E bom, falando em números que eu sei que é o que vocês querem ouvir, esse carro aqui, o que a montadora divulga e o que eu tenho para mim que dá para fazer, o que eu vejo as pessoas aí relatando, é ali, 5 km por litro no etanol na cidade, 5,5 e ali, um 7,5 na estrada. Na gasolina, o jogo vira, esse carro na gasolina na estrada é bem econômico, dá para fazer uns 11 aí, 10,5 sossegado e um 7,5 na cidade, 7, 6,5, depende muito do pé, consumo varia muito, até por isso eu não gosto tanto de falar aqui. E outro ponto que eu vejo muita gente falando sobre a Tucson na internet, é que o carro é um dinossauro que ficou 20 não, ficou muitos anos em linha e 15 anos em linha sem grandes mudanças. Para vocês, eu só tenho uma coisa a dizer, panela velha é que faz comida boa. Os carros mais queridos do Brasil são os que mais ficaram tempos em linha, o Astra chegou em 98, até 2011 não mudou nada, é um carro que todo mundo quer. Para mim, carro bom é carro que vende bem, essa aqui vende bem e time que está ganhando não se mexe. Esse projeto é de 2004 e se manteve em linha até 2017 vendendo bem. E agora vamos voltar para a loja para falar um pouco mais sobre o câmbio que é de 4 velocidades e explicar para vocês que a Tucson ser assim mais simples é uma vantagem na verdade. Então, bora lá! Ainda sobre esse assunto e antes de finalizar aqui, como prometido, vamos falar um pouquinho mais sobre o câmbio. E para começar essa conversa, talvez você não saiba, até porque não parece, mas esse carro foi lançado em 2004. É, galera, 20 anos atrás, né? O design faz com que esse carro se mantenha vivo até hoje, né? Até hoje é bonito. Mas há 20 anos atrás, a tecnologia que tínhamos para câmbios automáticos eram esses, câmbios aí de 4 velocidades. Essa daqui até tem algumas coisas a mais que outros carros de 4 marchas não tinham como sistema de troca, de mudar de marcha manualmente. Para vocês terem ideia, um Corolla ele foi 4 marchas até 2014 e a Tucson ela ficou em linha no resto do mundo até 2012. De 2004 até 2012. Época que ainda a maioria dos carros eram 4 velocidades, um Vectra eram 4 velocidades, um Astra e por aí vai. Lá em 2012, aí sim chegou a X35 e como manda o figurino aquela sim tinha 6 marchas, mais potência, melhor consumo, um carro mais moderno e também mais caro. Uma coisa que talvez você também não saiba, mas a X35 chama Tucson. Ela é a segunda geração da Tucson em boa parte do mundo. No Brasil recebeu outro nome porque eles decidiram não tirar essa de linha em 2012. Esse carro, essa Tucson aqui, a Tucson Raiz, ela fez tanto sucesso aqui no Brasil que foi o único país que nacionalizou esse carro. Se você comprar uma Tucson lá na Europa, ou ela é importada da Coreia ou é importada aqui do Brasil. A Hyundai do Brasil exportou esse carro. Então, como ela já era nacional, já vendia bem, a Hyundai fez uma jogada de mestre e decidiu não tirar de linha. Uma coisa que eu não vejo ninguém comentando em avaliação de carro é que, galera, os carros não nascem usados. Os carros não nascem semi-novos. Eles nascem zero e a gente tem que analisar o mercado deles zero. E essa máquina aqui zero, meu, esse carro foi um divisor de águas. Por quê? Porque nesse período de 2012, 2017, que foi quando ela mais vendeu, quando ela saiu de linha lá fora, foi quando ela mais vendeu aqui, é porque esse carro zero era barato. Uma Tucson zero era preço ali de uma EcoSport, PowerShift. valia a pena comprar esse carro. E o câmbio de quatro marchas, é claro, ali até 2017, podia ser um carro um pouco mais antigo em tecnologia? Podia, mas não era o SUV principal ali da Hyundai. Era uma opção mais barata e pelo que custava, valia muito a pena. E é por isso que hoje, até hoje, ela é acessível e com isso vamos finalizar o vídeo e vamos passar o preço aqui para vocês. Se você gostou dessa Tucson, esse vídeo não é só uma avaliação, chego agora no meu canal. Meu canal é sobre uma loja de carros, eu mostro, avalia os carros, mas tudo que eu mostro aqui está à venda, assim como essa Tucson GLS 2014, bem novinha e com baixa KM. Galera, por essa daqui eu peço R$ 55 mil, que é uma ótima pedida para um carro tão novinho e se você tem interesse, entre em contato com a gente. Está tudo o que você precisa aí na descrição, mas como de praxe eu gosto de mostrar, às vezes tu está vendo na televisão, pausa aí, tira uma foto, esses são os meus telefones de contato e esse primeiro, DDD19-3562-3577 é o WhatsApp aqui da loja, pode mandar mensagem que eu mesmo vou atender vocês. Ficamos em Pirassununga, no interior do estado de São Paulo, rua Romilda, Victor L1993. Meu, super facinho de chegar, Pirassununga é no meio do caminho para quem mora em Ribeirão, para quem mora em São Paulo, a loja fica em uma ótima localização e vindo de São Paulo, primeira entrada de cidade dá de frente para a loja, fica em frente à concessionária Toyota, não tem nem quem entrar em pira para nos visitar. E se tu curtiu esse vídeo, até porque eu caprichei para fazer ele, tendo em vista que não tem muito vídeo sobre Tucson, sobre Tucson 2.0 no YouTube, deixa o joinha, que isso ajuda demais e fortalece a gente que faz vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, curtir o que eu faço aqui, inscreva-se, além de me ajudar, o YouTube te avisa que tem novidade aqui na loja. E como eu mexo sempre com relíquia, bom, às vezes o que você está procurando, mas até desistiu de comprar porque não acha, acaba aparecendo aqui carros raros, como por exemplo, olhem esse Astra, é só na minha loja mesmo. Então, bom galera, vou nessa e um abraço. e um abraço. E aí